Na última quinta-feira, dia 15, o Grupo Creluz inaugurou em Ametista do Sul o Complexo Três Arcanjos, as usinas São Gabriel, São Miguel e São Rafael. O complexo já está gerando energia e colocando no sistema para o abastecimento dos associados. A solenidade restrita, com poucas pessoas participando, seguiu os protocolos e orientações da área da saúde no combate à propagação do coronavírus. Nós estamos entregando hoje para o associado da cooperativa, a sociedade regional, o Complexo Solar Três Arcanjos, composto de um conjunto de usinas, de três usinas solares. A aplicação solar de energia em Ametista do Sul teve vários fundamentos técnicos e fundamentos estratégicos em termos de investimento da cooperativa. Em primeiro lugar, é um lugar alto, bastante insolação, com bastante radiação solar e tem um uso intensivo de energia durante a semana, de segunda a sexta-feira. E a energia fotovoltaica, que é a energia solar, ela é por radiação solar. E durante o dia, tem muita radiação solar e supra aquelas cargas de corte de pedra, supra também a extração, o polimento de pedra, a extração no garimpo, a queima em grandes fornos e a área de turismo também. Então, no estudo de curva de carga, nós aplicamos a energia solar e ajudou para corrigir a tensão, a corrente, combater fugas e ofertar energia nova. São mais de dois milhões de quilowatts por ano, que nós vamos ofertar aqui, num sistema de Ametista do Sul. E também, além das cargas serem fortes no município e o maior consumidor, elas são mais fortes do perímetro urbano também, dentro da cidade. Então, por isso que nós aplicamos dentro da cidade, e aplicamos dentro da cidade também para evitar danificação, evitar roubo, o que tem acontecido muito em transformadores e até em usinas da cooperativa. E também para a questão de valorização de ativos. Os ativos são urbanos, em áreas nobres, de modo que a cooperativa, quando a tecnologia mudar mais adiante, ou quiser aplicar esses ativos para outra coisa, para os outros investimentos, o associado está preservado de valores que são valorizados e que valem os locais desses complexos. Um é próximo ao Shopping das Pedras, outro próximo ao Museu, e um onde tem as cabinas de medição de dois grandes alimentadores da cooperativa. Então, foi pensado, vem correspondendo, a geração está um pouquinho acima do esperado, e nós fizemos dentro do padrão Creluz, gramados, arruamento, placas monocromáticas com maior rendimento, aplicando já avanços em relação, inclusive, à primeira usina, que foi inaugurada quatro anos atrás, lá em Boa Vista das Missões. A geração também da cooperativa são distribuídas em várias plantas, nós não concentramos tudo num investimento único, para poder beneficiar mais comunidades, para poder fazer uma GD geração distribuída em vários locais e ajudar na agregação de valores também, de impostos e tributos para a comunidade. São 11 usinas já, quatro solares. A primeira usina solar registrada na Nelo, no Rio Grande do Sul, é da Creluz. Tem o primeiro registro, que é a Boa Vista, e essas são as próximas usinas solares com registros no mercado e comercialização de energia. Então, na verdade, nós temos sido pioneiros e se mantivemos, não só porque é bonito, não só porque é turismo, não só porque é religioso, mas porque resolve problemas técnicos, resolve problemas econômicos, nós também, e resolve problema de distribuição e melhora e facilita a vida do nosso consumidor. É por isso que nós aplicamos aqui. Estamos contentes com esse investimento. Fizemos uma inauguração pequena, não com muita gente, por causa da pandemia, praticamente com as 20 pessoas mais na imprensa. Mas, de forma geral, nós agradecemos a todos os associados que estão espalhados em qualquer canto desses 36 municípios e todos os conselheiros de qualquer município que apoiaram e ajudaram a fazer esse investimento. A todos nós, muito obrigado e até uma outra oportunidade. O repórter Creluz volta na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho